No Pará, dessa vez na cidade de Marabá, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento do edital de licitação para o derrocamento dos 43 quilômetros do Pedral de Lourenço. É uma obra de desgastes das pedras que ficam no fundo do rio Tocantins e que hoje impedem a navegação em períodos de estiagem. A execução do derrocamento deve incentivar a instalação de indústrias na região e estimular a integração entre hidrovias, ferrovias e rodovias, com a conclusão da hidrovia Araguaia-Tocantins. Também deve facilitar o escoamento da produção de estados vizinhos, em especial Mato Grosso e Tocantins, para a região norte. O Pedral do Lourenço é um trecho de formações rochosas no rio Tocantins que impede a navegação no período de seca na Amazônia, entre Marabá e o norte do Pará. A obra é estratégica para o desenvolvimento do centro-norte do país e considerada fundamental para o escoamento da produção de grãos e de parte do minério extraído na região. O processo de derrocamento é o desgaste das pedras que estão no fundo do rio e impedem a navegação de comboios de carga entre os meses de setembro e novembro, quando o nível das águas do rio baixa em função da estiagem na região. Nós precisamos do derrocamento do Pedral do Lourenço para que haja segurança na navegação 100% durante todos os dias do ano. A presidenta Dilma Rousseff destacou as vantagens do transporte hidroviário para o Brasil. A hidrovia no Brasil é, sem dúvida, um dos, eles chamam de modais de transporte, mais baratos, mais eficientes e que tem uma característica, ela só flui, ela não é interrompida. O custo de transporte feito por hidrovia é muito mais barato, é 50% mais barato que uma rodovia. O anúncio da licitação aconteceu no mesmo evento em que foram doadas 110 máquinas para conservação de estradas vicinais por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, a 89 prefeituras paraenses. São 80 caminhões caçamba e 30 motoniveladoras que vão beneficiar mais de 96 mil agricultores familiares do Estado. Nós estamos investindo, nesse momento, 40 milhões de reais nesses 110 equipamentos que serão doados aos municípios na data de hoje. Somando os equipamentos que já foram entregues e que somam 283 equipamentos entregues pela presidenta Dilma Rousseff aos municípios do Pará, nós estamos totalizando investimentos de 73 milhões de reais.